Vocês acabaram de conferir o desfile no auge da Blue Banana. Eu vou falar com a Kátia, que é a proprietária e estilista da marca. Kátia, a Blue Banana é uma marca de peso. Quando ela anunciou que iria participar do auge, eu soube que várias outras marcas quiseram participar também por causa da Blue Banana. A que você atribui tanto sucesso da marca? Já são 15 anos de marca. Eu falo que esse sucesso vem do amor do público mesmo, a fidelização do público. E eu falo que é um trabalho sólido, um trabalho de ano a ano, que vem fortalecendo a cada dia mais. É a segunda participação da Blue Banana no auge. O que você achou da transferência para a moda aqui no museu? Eu achei que foi fundamental essa transferência, teve peso, com certeza teve muito peso e contribuiu para o evento sim, com certeza. Fala um pouquinho sobre a coleção outono e inverno da Blue Banana. É uma coleção ousada, como sempre, com uma marca. O tema da coleção é Nightlife. Ela foi inspirada nas noites mediterrâneas, nas ilhas Ibiza, nas ilhas gregas. E tem todo esse clamor que a marca carrega consigo. Quais são as principais tendências do outono e inverno? Blue Banana posta nos metalizados, no pelo fake, no couro fake também. Nas peças amplas continua sim, e na sensualidade que a marca carrega. Para quem assistiu o desfile, é uma marca bem jovem. O perfil da marca é só o jovial ou é mais amplo e inclui todo tipo de mulher? Não, não. Eu não vejo a marca somente com esse perfil de jovem. Ela é um perfil que abrange desde a mulher dos 25 até os 65, falo assim. É uma mulher chique, elegante, que gosta de vestir a marca. Independente da idade, então é a mulher que está na moda? Sim, com certeza. O grupo Blue Banana não é só uma marca, abrange outras marcas. Fala para a gente quais são as outras marcas. Sim, hoje nós fechamos com o grupo Blue Banana. São quatro marcas dentro desse grupo. Fico muito feliz de ter solidificado essas quatro marcas. O nosso forte é a marca Blue Banana. A Blue Banana, temos a Banana Club, que já é um estilo mais jovem, mais descolado, mais pop. A Blue Banana Kids, que vem em edições limitadas. E a Blue Bucatinácio, que é uma edição de pedido. Todas as marcas estão no mesmo showroom da Blue Banana ou são showrooms separados? Não, não todas as marcas. Temos o nosso showroom de pedido em São Paulo, que é o Blue Bucatinácio. E as outras três, sim. Obrigada, Cate, pela entrevista. Vocês vão ficar com imagens exclusivas e sucesso sempre para a marca. Eu que agradeço. Obrigada. Hoje foi o desfile da Blue Banana aqui no auge, porém o lançamento da coleção Outono e Inverno já foi há mais de um mês. Israel, o que está fazendo a cabeça das consumidoras brasileiras? O que vai estar na loja no Outono e Inverno 2012? Então, hoje, na verdade você colocou bem, nós já lançamos a coleção há um mês atrás. Mas hoje apresentamos um pouco mais do que vai ser a nossa coleção, a proposta nossa da Blue Banana para essa estação. Então, a gente veio com o couro, um couro fake, que é uma tendência muito forte. A gente soube trabalhar bem esse couro com cortes a laser, para ele não ficar tão pesado. Um pouco de pele e, além dessas peças no couro e no fake, a gente trabalhou também a estampa. A estamparia é muito forte na coleção. E o inverno da Blue Banana está muito lindo, eu acho que vale a pena conferir. E o evento foi fantástico. Aproveitar para colocar aqui. Eu acho que foi muito bacana, muito bem organizado. O Alex está de parabéns pela produção. E eu acho que Belo Horizonte e Minas só tem a ganhar com esse evento. Com certeza. Há muito tempo que o couro, o veludo, estavam um pouco fora de moda. Principalmente o veludo. Você aposta que ele vai voltar com tudo? Aposto sim, na nossa coleção ele vem muito forte. E nós acreditamos bem. E já, como eu te disse, é um mês já de lançamento. Já deu para sentir que realmente vai pegar. Tá, tchau. Obrigada, Israel. Obrigada, Israel.